Oscar! Oscarzinho! Quando vem assim é que é furada, fica dando uma olhada. Calma! Eu só vim propor um desafio. É que eu lancei mais um vídeo do meu Momento Coca-Cola e esse episódio foi sobre dança. Aí eu quero ver se você manda bem ou não no passinho. Eu vi esse episódio sobre dança e ficou bem legal, inclusive. E é certeza que eu danço bem melhor do que você, Maísa. Mas antes eu preciso de uma dosezinha aqui da minha coquinha gelada, não é mesmo? Afinal, tem duas aqui. Você comprou duas pra mim? É isso? Ah, você está enganado. Eu não comprei as duas. Eu comprei uma e ganhei outra. Mas como assim ganho outra? Me explica. Seguinte, está rolando a ação Coca-Cola em dobro. Você acessa o site, escaneia o QR Code que está aparecendo aqui na tela, faz o seu cadastro, baixa o cupom e troca na loja participante mais próxima. Até parece fácil assim? Uhum. É? Uhum. Não pode perder essa oportunidade, porque duas vezes mais Coca-Cola para aproveitar os seus momentos favoritos é demais, né? A gente pode tomar? Eu, eu, tudo bem. Você merece um brinde. Olha aqui. Eu quero participar disso aí também. Aê, olha aqui. Agora sim, pensou que eu não fosse rebolar hoje, é? Hum, quero só ver a beleza desse rebolado. A gente pode começar? Pode, vamos lá. Decorei tudo. Um, é, dois, é, três e já! Eu gosto dessa parte do ônibus aqui, ó. Não tem um negócio aqui no começo? Você faz... Eu não lembro direito. O começo é assim, ó. Ó, agora. É que eu não decorei. Essa parte do ônibus eu gosto muito. Você está aí no ônibus, ó. Aqui, ó. Oscar, você foi péssimo. Mas pelo menos... O que é isso? Você vai falar isso na frente das pessoas. É verdade, mas assim, esse mico me divertiu e também ajudou a divulgar a dança. Olha só que beleza. Ah, tá bom, beleza. Você quer mostrar pra todo mundo que eu não levo jeito. Tá bom, tudo bem, já entendi. Já entendi isso. Eu acho que você precisa treinar um pouquinho, porque eu sei que você tem essa coisa da dança dentro de você. Sim. Mas corre lá no canal e continua tentando aprender que você vai arrasar. Certo. E antes de correr no canal, eu só vou... Só mais um ou dois goles aqui, tá bom? Hum, você sabe que o par dos nossos convidados está há anos na estrada, né? Ele tem um monte de história pra contar. E a gente vai descobrir qual deles sabe mais sobre a carreira do Leonardo. Começa agora o Quiz Cês Sabe! Bom, meninos, eu acho que vocês vão tirar esse quiz de letra, então vai funcionar o seguinte. Eu faço a pergunta, duas alternativas, e daí quem apertar o botão primeiro, responde. Boa. Querem testar pra ver se tá funcionando? Aí. O meu não apertou porque ele apertou? É, porque ele apertou antes, então... Então vai, tenta de novo, junto. Não sei. Não, e aí, irmão? Ele tá apertando. Quem apertar antes, acende. Já só vai, deixa eu apertar primeiro. Deixa eu apertar primeiro. Vai, Andressa. Você entendeu, né, João? Quem apertou primeiro, liga o jumento. Enfim, mas vocês só podem apertar quando eu falar valendo, tá bom? E cuidado, porque quem responder errado perde ponto pro irmão. Então, vamos lá. Boa. Primeira pergunta valendo um ponto. Isso é muito importante, porque daí eu vou responder primeiro. Aperta, daí não. Tem que responder certo, daí. Eu vou dar dessas, porque assim, eu sou meio desatento, né? Então o Zé Felipe provavelmente vai saber a resposta. E eu não vou saber a resposta, mas eu preciso ter a chance pro mim de tentar responder. Entendi. Mas pense bem, que você pode acabar dando ponto pro Zé Felipe numa dessas. Deixa eu ver. Primeira pergunta valendo um ponto. Valendo. Ah, não. Não, velho. Zé Felipe. Goiaba. Tomate. Tomate. Tomate não existe. Tomate. Vamos ver se a sua resposta está... Tomate não tem. Exata. Resposta exata. Parabéns, Zé Felipe. Próxima pergunta valendo um ponto. Então, João, você pode empatar com o seu irmão, tá? Suave. Qual é o nome... Ah, essa é muito fácil. Qual é o nome verdadeiro do Leonardo? Aqui, filho. A. José Lima Costa. Só pode depois que eu vou lá falando, tá? B. Luiz José Costa. C. Emival Eterno da Costa. B. Emival Joaquim da Costa. Mão na orelha, João Guilherme. Ó, tá dando miguel. Mão na orelha. É a mão na orelha que vale pra apertar. Não, quem falou isso? Eu falei. O programa é meu. Não! Vixe! Nossa, a Maísa tá dando carteirada. O que que eu gosto, irmão? Não é justo. Ou os dois em pé, ou os dois deitadinhos. Qual é a ordem desse rapaz? É, ele é rebelde. Ele é. Valeu! Que nem saber, mano. Nossa, eu errei o botão, mano. E qual é o nome verdadeiro do Leonardo? Nossa, eu sou quem é a mão ali. É assim, Mival Eterno da Costa. É Mival Eterno da Costa. Bonito. Você tem certeza? Tenho. A resposta está... Exata! É, o nome assim tem que eu esquecer. O nome. Mival Eterno da Costa. É um nome diferente, né? Mival. 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 Não é? Próxima pergunta valendo um ponto. Quais profissões Leonardo teve antes de ser cantor? Essa é difícil. A. Office boy e balconista de farmácia. B. Engraxate e balconista de bar. C. Motorista e vendedor de calçados. Ou D. Agricultor e vendedor de roupas. Mão na orelha. Não pode baixar o corpo pra ficar mais perto do botão, João. 3, 2, 1. Valendo! Peraí, peraí, peraí. Que o João tem 10 segundos pra responder. Nossa, eu nem sei, mano. É, pois é. Você respondeu só pra ferrar o... Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. É A. É A? É A. Office boy? Assim, eu não tô sabendo do office boy. Mas eu tô sabendo que é de balconista de farmácia. Então foi... Ó, acabou o tempo. Então vamos ver se ele deu a resposta certa ou se ele caiu numa pegadinha do programa da Maísa. Sua resposta está... E... Zata João Guilherme, você acertou! Eu não sei porquê, eu vi outro dia, o que ele tava falando que conheceu alguém na farmácia? Quem é que ele conheceu na farmácia que foi importante? Alguma coisa assim, mano. Acho que é o pai do João Vitor. É o pai do João Vitor. Que é o amigo do Zé, tá, os da família. Eu pesquei eles falando. Não, que a gente conheceu quando eu trabalhava na farmácia. Eu falei assim... É. Que lindo, que lindo. Oscar, como é que tá nosso placar? João com 2 e Zé com 1? Exatamente. Hum, agora... Bagulho ficou sério, porque as perguntas falam em dois pontos. Então, meninos, eu quero que vocês observem com muita atenção esse vídeo que vai aparecer aqui pra vocês. Pensei em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pensei em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele. Não chore por mim, não chore por ele. Gente, dá pra voltar no começo desse vídeo? É o rock tocando saxofone ali? É sério? Que? Tem como colocar o vídeo de novo? Cadê? É o rock tocando saxofone. Olha lá, olha lá. Não é o rock. É o rock, sim, olha lá. É a cara dele. Parece ele. Nossa, eles estavam muito novinhos, né? Que fofura. Enfim, prestaram atenção no vídeo? Sim. Sim, o rock tá nele. Se vocês prestaram atenção, vocês vão saber responder essa. Quantas vezes a palavra não aparece no refrão do sucesso de Leandro e Leonardo, pense em mim? A, quatro vezes. B, cinco vezes. C, seis vezes. D, sete vezes. Mão na orelha. Nossa, eu preciso contar, porque eu tava tentando aqui e não tava dando conta. Um, dois, um, valendo! Ixi. João, você tem dez segundos pra responder, então vai lá. Eu vou dizer aqui, são cinco vezes. Cinco vezes? Cinco vezes. Tem certeza? Tem, não. Bom, então vamos lá, vamos ver quantos não tem em pense em mim, chore por mim, Liga pra mim, não, não, liga pra ele, pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não, liga pra ele, pra ele, não chore por ele. Gostou dessa versão? A resposta está... Exerta, João Guilherme! Se arrasou, se arrasou, se arrasou. Eu tava esquecendo do finalzinho. Não chore por ele. Não chore? Pense em mim, não, 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 liga, não, não, liga, não, 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 liga. Tem o não chore por ele, que é fundamental, foi o apelo. Que é o quinto, que é o... Não chore por ele. Ai, eu amo essa música. Bom, Zé Felipe, tá na hora de você dar uma... Pois é, essa é a hora de você reagir, né? Eu não dei conta, não. Nem bate. Ó, o placar, como é que tá? Exatamente, o placar tá... Está aqui, João, quatro, Zé, um. É, tá bem equivalente, né, Zé Felipe? Vamos lá, a próxima pergunta vale dois pontos. E tem troféu, tá, gente? Safe. Mostra aí, Oscar, o troféu. É esse aqui, ó. Ah, eu quero, eu quero. É um tomate de ouro. Acho que fosse um bumbum. Eu também. Pode ser um bumbum também. Não, um tomatinho de ouro eu quero, eu quero. É o que vocês quiserem que seja. É a bunda do tomate. É, lindo. O primeiro programa de TV que Leandro e Leonardo cantaram com Chitãozinho e Chororó e Zezé de Camargo e Luciano, antes de formarem... Eita, pega. O grupo Amigos foi no SBT. Que programa foi esse? O programa da Mais... Mentira. Por que a Maisa tá sambando hoje? Tipo, pra falar as coisas... Ai, eu tô me sentindo feliz. Tá. A, domingo legal. Você sabe? B, festival sertanejo. C, sabadão. B, casos de família. Três, dois. Calma aí, se ninguém souber, o que acontece? Aí... Nenhum ponto pra ninguém. Aí ninguém pontua. Três, dois, um... Já. Falei já, mas valeu. É... Zé Felipe, domingo legal, festival sertanejo, sabadão sertanejo ou caso de família? Tá ligado que é a D, né? Sabadão sertanejo? Não. Ó, o meu chute iria pro domingo legal. Domingo legal. Zé Felipe falou sabadão sertanejo, então é isso que conta. Vamos ver, vamos conferir se foi esse programa mesmo. Nossa. Olha, mano. Muito estrada o cabelinho, o moletezinho. Tu não foi deixar o moletinho. Ó, domingo legal não foi. Olha o seu pai, João, que estima essa camisa florida. Sim, o cara tinha... Caraca, o misto, tá, hein? Tá bonitão. Eu já tentei dar um air de jordan pra ele várias vezes nos lins e ele não tem muito. Eu não vou nem provar. Aê, sabadão sertanejo, Zé Felipe. Acertei, mentou? Pontua. Jogado, Jogado. Ô, cara, como é que tá o placar? João 4, Zé 3. Encostou, hein? Caramba, Zé Felipe, esse ponto te fez bem, hein? Valeu, valeu demais, ó. Tá doido. Eu tava considerando isso errar pra mim. Próxima pergunta é penúltima, penúltima. Chitãozinho e Chororó gostam de chamar Leonardo por qual apelido? A, cara de gato? B, zóio de frango? C, véio do rio? B, barão do Pantanal? E aí eu queria puxar o gancho pra uma pergunta. Desculpa, é que não posso deixar passar batida. Se o pai de vocês é amigo de Chitãozinho e Chororó, vocês são amigos da Sandy do Júnior? Cara, eu não conheço ela, não. Acabou minha infância. Enfim. É... 3, 2, 1... Valendo! Ah, pra você ficar... E... Peraí, Zé Felipe, você bateu sabendo a resposta ou você vai chutar? Ué, eu acho que eu sei. Eu acho que... É, vai. Vamos lá, dá a sua resposta. Nossa, sai, meu amor. Zóio de frango? Zóio de frango. Zóio de frango? Zóio de frango também. 3, 2, 1... Sua resposta está... Exata! Aê! Zóio de frango! Você pensa que é mais da hora de falar, né? Tipo, você é o Zóio de frango. Zóio de frango. Do que falar, tipo, barão do rio, barão do pantanal. Barão do pantanal, engraçado. Cara de gato. Cara de gato. Não, mas eu amei, Zóio de frango. Zóio de frango, bom. Bom apelido. Oscar, agora, como é que tá o nosso placar? Aconteceu algo extremamente incrível, porque o Zé passou, João! Uau! Zé Felipe está com 5 pontos e o João com 4. Agora, vamos pra última pergunta, que vai decidir quem vai ganhar. Não só ganhar, mas levar o maravilhoso troféu tomate de ouro pra casa, Matiu. Uau! Quantos selinhos Leonardo deu na apresentadora Hebe no programa dela no SBT? A, 5, B, 7, C, 9, D, 12. Olha, se foi 12, o negócio era bom, hein? Nossa senhora! Será que o Leonardo sabe? Nem ele sabe. Acho que ninguém sabe, mas essa pergunta é boa por causa disso. Vai, 3, 2, 1, valendo! Não vou. Não vai? Nossa, a menor ideia. Tipo assim, a menor ideia. Você tá atrás, cara. É a última pergunta. Você tem que testar, pelo menos. Deixa ele testar e eu ganho. Teste? Pode ir, vai, pai. Não sei, mano. Deixa eu dar essa oportunidade. Ó, então... Tem outra pergunta? Então vamos fazer o seguinte. Os dois vão chutar, daí quem se aproximar mais ganha, ok? Não, quem se aproximar... Vai, João. Qual o seu chute? Vai! Meu chute? Imagino quantas vezes ele deve ter ido. Várias vezes, né? Ele deve ter ido. Nove. Nove? Ah, uai. Zé Felipe chutando. Nove demais, vai conversando fiado. Nove. Nove. Eu acho que foi... Acho que foi sete, então, né? Toda uma numerologia por trás aí desse mistério. Tá bom. Então vamos conferir quantos selinhos a Hebe deu no Leonardo. Temos um clipe aqui preparado pra vocês verem. Roda aí. Você é o máximo, você sabe disso. Ó, que lima. Nossa! Nossa! Esse foi quente, hein? Olha! Galera safada! Olha! Oito! Eu não sei, você estava com inveja, viu? Nove! Nove! Zé Felipe! Não, mano, você roubou meu chute, seu miserável. Ah, mas você conversa demais, mano. Vai, compra o meu, tá no meu espaço aqui. Não, eu não aguentei. Olha, até que sua resposta foi coerente, João, mas o Zé Felipe acertou. Zé Felipe, você já assistiu alguma dessas gravações? Já, eu contei todas. Ah, tá. Sério? Sério? Ah, aham, beleza. Sério. E com... Oscar, mostra o placar aí pra gente. Então está aqui, João com quatro e Zé de virada, sete incríveis pontos. Parabéns, Zé. Parabéns, Zé Felipe, é nosso grande vencedor do que você sabe. Cadê o troféu dele, Oscar? O que está aqui? O que está aqui? O que está aqui? O que está aqui? Exatamente. Pega seu tomate, ele é o tomate. Um salzinho, irmão. Muito obrigado. Que maravilhoso. Parabéns.